Olá, boa noite. O perigo invisível diminuiu o número de salvamentos no litoral gaúcho neste verão, mas os afogamentos em águas internas alertam para os cuidados ao entrar no mar, rios, lagos e açudes. Veja também, posto de saúde completa seis meses fechado na zona sul de Porto Alegre. Mais de dois mil gaúchos já utilizam a versão digital da carteira de motorista. Banco de sangue virtual salva 52 vidas no estado e prepara a expansão. E ainda, a história vitoriosa e o exemplo de vida de um paratleta de Cachoeira do Sul. Quem ficar em Porto Alegre neste verão tem ótimas opções de lazer às margens do Guaíba. Uma delas é a Praia do Lami, localizada na zona sul. Mas atenção, embora as águas do lago pareçam mais tranquilas que as do mar, elas escondem muitos perigos. Como a bandeira indica, as águas da Praia do Lami são tranquilas. Ainda assim, é preciso tomar alguns cuidados. Acontece às vezes as pessoas abusarem de bebida alcoólica e acabam entrando na água e ultrapassando os limites de segurança. As pessoas costumam usar também colchões infláveis, boias, que esses equipamentos acabam passando uma falsa sensação de segurança. E em consequência disso, acaba ocorrendo muitas vezes o afogamento. A Ana Carolina não tira o olho das crianças. Falo pra eles, a equipe que tá bom, e se não tiver eu chamo de volta, mas eu tô sempre de olho, tô sempre cuidando. Não tiro o olho, porque tem bastante caco de vidro e coisa, a minha filha já cortou os pés com caco de vidro. E eu fico cuidando o tempo inteiro, não tiro o olho deles. Miguel, o que a mãe diz aí pra tu cuidar na água? O que é pra ter cuidado na água? É, pra dar as ondas e ir lá no fundo. Já o João Manuel não descuida do neto. É ver ele junto por uma mão, né? Pra ter o peitinho dele, depois eu volto de novo, né? Eu não deixo ele estar no pescoço dele, só no peito e tá bom. Pra cuidar, né? Pra não ter afogamento, pra não tomar água suja e tudo, né? E os gaúchos estão mais prudentes nesse verão. Foram 107 salvamentos no litoral do Rio Grande do Sul nessa temporada, contra 305 no mesmo período do ano passado. A Operação Golfinho também não registrou nenhuma morte por afogamento durante o horário de funcionamento das guaritas. Já nos rios e açudes, os afogamentos têm sido frequentes. O repórter Felipe Prestes fala mais sobre os cuidados necessários nas chamadas águas internas. Duas das mortes ocorreram em uma barragem em Dom Pedrito. Houve também quatro mortes em diferentes rios, em várias regiões do estado. E a outra morte ocorreu em uma cachoeira em São Francisco de Paula. Já no litoral, não foi registrada nenhuma morte por afogamento no feriadão de Ano Novo. Ou seja, todas as mortes em águas internas do estado. Pra falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Major Marcelo Carvalho Soares, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar. Major, o que a gente pode dizer sobre isso? As águas internas representam mesmo um risco maior do que o litoral? Representa um risco diferenciado, né? Afinal, as águas internas formadas por lagos, lagunas, rios, poços, fossos, açudes, barragens, enfim, os cursos d'água, de maneira geral, eles representam um perigo diferenciado em relação ao que nós temos no mar. Enquanto no mar, nós temos as correntes de retorno, nós temos a questão das bancadas ali, que podem oferecer alguma proteção para as pessoas, mas quando abertas no retorno podem oferecer um risco adicional, as águas internas, elas são muitas vezes uma incógnita. Não se conhece a profundidade ou a profundidade dela aumenta abruptamente. Um dado que chama a atenção, que as vítimas em sua maioria eram crianças e adolescentes, então também é uma tarefa dos pais cuidar para que os filhos não tomem banho em qualquer lugar, num açude, se está, de repente, em uma zona rural, sempre estar de olho nas crianças. Com certeza, porque a água interna aparentemente não oferece risco, é uma água mais tranquila, é uma água aparentemente mais calma, mas nós temos ainda assim correntes que podem estar escavando, escavando esse leito daquele local onde se pretende tomar banho. Daqui a pouco, aquilo que se considera uma margem segura para banho já não é tão seguro e os pais têm que orientar as crianças para que estejam sempre próximos aos adultos e, principalmente, procurem uma área balizada para banho. É recomendável sempre que as pessoas orientem, não entrar nas águas alcoolizadas, evitar que as crianças fiquem sozinhas e procurar sempre a área com balizamento por guarda-vidas. Guarita ativada, guarda-vidas atento. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E acredite se quiser, um aparelho celular impediu que o projétil de uma arma de fogo atingisse o braço de um policial rodoviário gaúcho. O agente participava de uma ação de busca a criminosos da região das Ilhas de Porto Alegre quando, ao abordar um suspeito, foi recebido a tiros. Um dos disparos atingiu o peito do policial e foi amortecido pelo colete balístico. Outro tiro teve o impacto atenuado pelo celular que o agente levava na manga do uniforme. O projétil atravessou o aparelho e ficou alojado no braço, sem provocar maiores danos. O Ministério da Defesa informou que não recebeu determinação oficial para mobilizar as Forças Armadas em Porto Alegre durante o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24 de janeiro. O prefeito da capital, Nelson Marquesan Jr., encaminhou à Brasília pedido de apoio do exército para manter a ordem na cidade. A Secretaria da Segurança afirma que a prerrogativa de solicitar ajuda federal é do governo do Estado, que mantém um grupo de trabalho para garantir que as manifestações populares aconteçam de forma pacífica no dia do julgamento. Confira agora outras notícias do dia. As fraudes no Bolsa Família podem envolver mais de 14 mil beneficiários do programa no Rio Grande do Sul. Isso corresponde a 13,5% do total de pessoas que recebem o auxílio no Estado. As informações são do Ministério da Transparência. Em todo o país, chega a 345 mil o número de pessoas que podem estar recebendo os recursos indevidamente. O governo do Estado sancionou hoje a lei que cria a região das cervejarias artesanais do Rio Grande do Sul. A assinatura foi feita durante cerimônia no Palácio Piratini. Vão integrar a região os municípios da chamada Rota Romântica. Também podem participar cidades próximas interessadas na expansão turística. E começou a temporada das piscinas comunitárias de Porto Alegre no Secoflor e Ceprima, centros localizados na Zona Norte. A possibilidade de se divertir e se refrescar ao mesmo tempo faz parte da programação do projeto Esporte Verão da Prefeitura. Em janeiro e fevereiro, o programa oferece atividades gratuitas para os moradores da cidade, incluindo dança e ginástica. Mas com o calor, a natação e as brincadeiras nas piscinas estão entre as mais procuradas. Depois do intervalo, vejo o drama de moradores da Zona Sul de Porto Alegre que aguardam há seis meses a reabertura de um posto de saúde. E ainda, Banco de Sangue Virtual já salvou 52 vidas no Estado. A gente mostra daqui a pouco. Aproximadamente 6 mil pessoas que moram na Vila dos Sargentos, na região da Serraria, Zona Sul da capital, precisam se deslocar para o bairro Guarujá quando necessitam de atendimento do SUS. É que o posto de saúde do bairro está fechado há seis meses. A prefeitura garante que uma nova unidade na Vila vai funcionar em condições melhores do que a anterior. Mas isso ainda deve levar alguns meses. O local onde o posto funcionava agora está coberto de sujeira. Aqui eram atendidas entre 60 e 80 pessoas por dia. Moradores da região sentem falta do atendimento. Até para mim é a gurizinha, até que eu preciso agora. Ela está com probleminha, né? E tipo, não tem como. Como aqui era perto, eu tenho a creche aqui, entendeu? Tipo, não tem como eu sair para ir lá. Aí eu estou precisando e não tem como, né? O posto está fechado desde o dia 23 de junho do ano passado, quando um tiroteio obrigou os funcionários a saírem daqui escoltados pela Brigada Militar. E por causa da sensação de insegurança, a Secretaria Municipal de Saúde diz que o posto vai continuar fechado. O local é próximo a um ponto de tráfico de drogas. Mas, segundo a Brigada Militar, dois dos principais traficantes da região estão presos e as ocorrências estão diminuindo. Há uma aparente tranquilidade também, em razão do policiamento extensivo. Tem sido diário. Então, tem se mantido o controle da situação de ocorrências na vila. Mas os números podem estar subestimados. Moradores contam que são coagidos a não comunicar em ocorrências para a Brigada Militar para não sofrerem represália do tráfico. Por enquanto, os atendimentos estão sendo feitos na unidade de saúde do bairro Guarujá, que fica a três quilômetros da vila dos Sargentos. Seu Paulo fez esse trajeto de bicicleta para buscar remédios. Meu pai não pode caminhar muito bem, né? Daí, quando não tem carro, às vezes, em casa tem que pegar outro carro, né? Os vizinhos. A Secretaria Municipal de Saúde diz que ainda este mês deve ser assinado o termo de cedência deste terreno, que pertence ao Exército e fica ao lado da Escola da Vila dos Sargentos. A construção de um novo posto deve ficar pronta até o final do ano. Nós temos um projeto arquitetônico pronto. A gente está na fase dos projetos complementares. A contrapartida para o Exército, para a cedência do terreno definitivo, já foi concluída também. Então, seguramente, a obra inicia e termina este ano. E vai ser uma unidade que, dessa vez, ela vai ser, obviamente, maior, mais adequada e com equipe de saúde bucal, com equipe de odontologia, que a população do Môncio Sargento não contava na unidade anterior. O Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 2 mil carteiras de habilitação digital. A versão eletrônica do documento, que pode ser usada no lugar da de papel, é gratuita e está disponível desde a última semana de dezembro. Agora ela também pode ser digital. Ótimo para quem não sai de casa sem o celular. Apesar da aparência mais tecnológica, a CNH eletrônica tem o mesmo valor que o documento em papel e funciona por meio de um aplicativo gratuito. Ele pode ser baixado no smartphone, pelo Google Play ou pela App Store. A adesão é opcional. É imprescindível que ele tenha o cuidado de que esse equipamento sempre esteja em condições de ser utilizado, inclusive com bateria, que esteja funcional, para que ele não possa, para que não corra o risco de ser autuado por conduzir sem portar o documento de habilitação, por exemplo. O documento digital só pode ser gerado para quem tem a última versão impressa com o QR Code na parte interna. O código existe apenas nas carteiras emitidas a partir do dia 2 de maio de 2017. O único momento em que você precisa estar online é no momento de você gerar a tua CNH digital. O primeiro acesso. Depois disso, ele funciona offline. Você só abre o aplicativo com uma senha de quatro dígitos, que é gerada no momento do download inicial. E você não precisa estar com internet no momento do acesso ao documento. Para utilizar a CNH eletrônica, ainda é necessário ter um cadastro atualizado no portal do DENATRAN. Embora o documento esteja disponível apenas em seis estados, ele é reconhecido em todo o território nacional. Uma boa alternativa aí. São 800 pessoas cadastradas em mais de 120 cidades. Uma corrente do bem que já salvou 52 vidas em pouco mais de seis meses. O Banco de Sangue Virtual foi criado por um gaúcho e já planeja expansão em 2018. É o que você confere no quadro Cidadania. O Ricardo idealizou criar uma corrente para conseguir salvar vidas. Mas deixa ele contar. Eu posso dizer para vocês que a ideia mesmo nasceu um ano e meio, um ano e oito meses atrás. Eu tive a ideia e estava com ela na cabeça e não tinha como desenvolver. Até que eu encontrei o Igor da agência Faro, que é uma agência de Cachoeira do Sul, que comprou a ideia, achou muito bacana a minha ideia e disse, não, eu vou desenvolver para ti. Aí a agência desenvolveu. O site Banco de Sangue Virtual tem um acesso mensal de aproximadamente 7.700 visualizações. Uma abrangência de 123 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um dado que diz que cada doador consegue salvar até quatro vidas, né? Então, poxa, o banco já tem ali 798 doadores cadastrados, né? E a gente procura fazer uma limpa ali, realmente ser... Quem está cadastrado é realmente doador, sabe? E cada leva de e-mail que é enviado, chamando as pessoas para doar, que venha doar 10, 20 pessoas. Poxa, imagina que cada pessoa que doou, multiplicando por quatro ali, consegue ajudar, sei lá, 30, 40 pessoas a cada disparo de e-mail, sabe? Então, isso é muito bacana, muito positivo. www.bancodesanguevirtual.com.br Onde eles podem entrar no link Quero Salvar Vidas e se cadastrar. É rápido e fácil. Quanto tempo leva? Um minuto. Um minuto dá para fazer, talvez menos até. Depois da pessoa estar cadastrada, ela fica aguardando uma demanda. Assim como nós também. As demandas com pedidos de doação de sangue, ela vem de todos os lados do Estado e de todas as formas. Ela entra através de um amigo, através de um grupo de WhatsApp. Enfim, amigos nossos ou cadastrados que ficam sabendo de alguma demanda em algum hospital do Estado, eles passam para nós e nós vamos lá no nosso site. Vamos filtrar a cidade que está, que dá onde vem a demanda, com o tipo de sangue necessário. E nós vamos disparar um e-mail ou um WhatsApp para essas pessoas que têm esse tipo de sangue dessa cidade. E tem muitos detalhes no projeto que a gente quer melhorar, sabe? Dá para fazer algo muito melhor do que está aqui hoje. Hoje, o que tem online é o que a gente chama de MVP, né? Um produto mínimo, viável, ele funciona. Mas ele ainda está muito cru, ele ainda é muito manual. Dá para automatizar muita coisa. Ou seja, a gente consegue, com menos esforço, menos trabalho, atingir mais pessoas, sabe? Conseguir ajudar mais. Depois do intervalo, a gente traz as informações do tempo para amanhã. E ainda, a história vitoriosa do Paratleta Gaúcho, que treina para disputar competições nacionais. É em instantes. A primeira semana do ano está sendo de calor intenso. Hoje, a máxima no estado chegou a 36 graus e 4 décimos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa temperatura foi registrada no município de Barra do Chuí. E amanhã não vai ser diferente. A previsão é de tempo firme nesta sexta-feira. O sol continua predominando em todo o Rio Grande do Sul. E tem alerta para a baixa umidade do ar. Então, é dia de beber muita água. Até porque o calorão não dá trégua. Na capital, a máxima chega aos 37 graus. Em Alegre, a temperatura varia dos 21 aos 35. E para quem está veraneando no litoral norte, tempo firme com máxima de 30 graus em torres. E agora, a gente fala da fé que movimenta centenas de fiéis para uma celebração católica especial lá em Erestim, na região norte. São as novenas de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Os detalhes na reportagem da TV Bom Dia. Em cada nó, um pedido especial. Saúde, proteção, dinheiro. Todos realizados com muita fé à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A novena, que já virou tradição, lota as celebrações do Seminário de Fátima em Erestim desde 2014. É uma história muito bonita, fruto de uma inspiração. Até pelo santuário ser um grande espaço de espiritualidade. E nós sentíamos que havia necessidade de dar uma revitalizada também nessa parte da mística, da oração, da espiritualidade. Ao todo, em 2018, serão 52 celebrações iguais a essa. Às 14 e às 19 e 30. Dois horários para que todos os fiéis sejam atendidos. Mas cada novena tem início, meio e fim. Então, quem não puder fazer toda uma novena, pode recuperar o dia numa outra novena. Mas, em princípio, o bom é que cada um faça a sua novena toda. Hora de conferir as notícias do esporte com a Cristiane Matos. Depois do Grêmio, teve hoje a estreia do Inter na Copa São Paulo. Como, Cris? Boa noite? Isso mesmo, Dava. Boa noite a você. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é. A equipe de base do Internacional estreou hoje na Taça São Paulo, que é a principal competição de juniores do Brasil. E o placar foi de 2 a 0. Gols de Neto e Brenner. E com esse resultado, o Colorado assume a liderança isolada do Grupo 6, já que no outro jogo, entre Capital do Tocantins e Oswaldo Cruz de São Paulo, deu empate em 0 a 0. Assim, todos os gaúchos já jogaram pelo torneio. Deles, só o Juventude perdeu. Ontem, a gente teve a vitória do Grêmio e também o empate do Aimoré, que jogou à noite e arrancou um 2 a 2 com o Oeste no último minuto de jogo. E hoje, além do Inter, tivemos também o Zequinha, que estreou com vitória sobre o Paulista de Jundiaí por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo 20 junto com o Havaí. Mas, Dalva, já pelo futebol profissional, porque a Copa São Paulo é o futebol de base, a gente não tem muitas novidades não na dupla Grenal. Pelo lado gremista, o Jael, que estava de saída do Grêmio, voltou atrás e agora pode assinar a sua renovação com o clube. Hoje, o atleta e os dirigentes do Tricolor se reuniram e uma definição pode sair até o final desta semana. E pelo lado colorado, segue a novela Richelli. O volante já tem salário acertado com o Inter e tenta agora, em uma reunião com a direção do esporte, a sua liberação. Ele tem contrato com os pernambucanos até 2022 e a sua vinda, se for confirmada, deve ser por empréstimo. E agora, saindo do futebol, Dalva, a gente tem uma história muito legal e é um exemplo de superação do paradesporto. Trata-se do Pedro Henrique, atleta de Cachoeira do Sul, de 23 anos. A deficiência mental não o impediu de vencer desafios, como aprender a caminhar, correr e participar de provas, além de ganhar quatro medalhas em campeonatos. Agora, ele está treinando para o torneio nacional de 400 e de 800 metros. E a história desse vencedor, a gente confere agora na reportagem da TV Cachoeira. O Pedro Henrique tem deficiência intelectual, também chamado de transtorno do desenvolvimento intelectual. É caracterizado por limitações nas habilidades mentais gerais. Essas habilidades estão ligadas à inteligência, atividades que envolvam raciocínio, resolução de problemas e planejamento. E a medicina garante que, quando estimuladas, as limitações são amenizadas. Como o Pedro ficou no orfanato por quase nove meses, faltou o que ele justamente precisava, o estímulo. Então, atrasou um tanto. Então, nós sabíamos sempre que ele ia recuperar muito, tanto que o Pedro caminha, anda, está aqui, ultracampeão, corre. A prova disso ele carrega. Quatro medalhas de ouro conquistadas no início de dezembro. A disputa foi do Complexo Esportivo da Ubrincanoas. E foi legal ter corrido assim. Foi show. Quem que te apoiou? Quem que foi a inspiração para ti nesse... A minha família, os professores, os amigos e os avós. O Diego conta que viu desde cedo que o irmão tem muita garra e determinação para o esporte. Desde pequeno, ele participava das competições do colégio. Ele sempre correu muito mais do que a média da gurizada. Então, acho que essas medalhas que ele tem hoje é só o reflexo do tempo que foi passando, das competições que ele foi participando. Ele foi uma aposta de vocês, né? Foi uma aposta. Até por necessidade de nós participarmos de um número maior de provas, como o conselho, né, da décimo sétimo. E claro que sempre com esperança de medalha, porque ele é um atleta muito aplicado. Ele tem uma... Ele é bem concentrado, assim, sabe? Muito disciplinado, inclusive. Isso é importante para um atleta, né? Para alcançar os resultados. Então, ele nos deu o retorno, assim, 100%. Veio com ouro nos 400, nos 800. Possivelmente, o ano que vem ele estará na fase nacional nestas provas e também no 4 por 100, né? Contamos em setembro, numa reportagem especial sobre a adoção, um pouco mais da vida do Pedro Henrique. Da união, do amor que uma família que pode não ter o mesmo sangue, mas sente o que todos sentem, ou deveriam sentir. Fabílio é um ser humano determinado e forte. Assim que eu vejo o Pedro. Um exemplo para muitas pessoas que desanimam fácil. Porque o Pedro não desanima. O Pedro vai e luta. E tenta e vence as dificuldades. Que todos nós temos dificuldades. Algumas pessoas têm um pouco mais. E o Pedro, não. O Pedro é um exemplo de determinação e força. Para mim, a pessoa, sim. Ele é um exemplo para mim, diariamente, de como a gente consegue vencer quando quer muito uma coisa. Tuta história. Por hoje é isso, Dalva. Qualquer novidade do esporte, eu volto por aqui. Boa noite. Tá certo, combinado, Cris. Até mais, então. E a gente encerra o panorama de hoje no clima do verão. Com imagens das atividades físicas promovidas pelo SESC lá na Praia do Cassino, em Rio Grande. Teve muito veranista aproveitando para cuidar da saúde e se divertir ao mesmo tempo. A gente volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. E a gente volta amanhã às 7 horas. E a gente volta amanhã às 7 horas.